Fala Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Pegue aquilo que você se indica para você, o que não ressoar, solta para o Universo. Lembrando sempre que é uma energia geral, não vai ressoar com todos dentro do mesmo tempo, apesar de ser uma leitura para abril, ok? Salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente e também essa energia pode estar, como é que se fala? Pode ser referente a uma pessoa que você está lidando, tá bom? Vamos ver. Vou estar abrindo aqui a leitura de vocês com os Anjos e Ancestrais, tá? Para o mês de abril. Vamos ver o que a gente tem. Anjos e Ancestrais, por favor. Tambor. Sonhe e viagem. Viagem? Viagem, não. Viagem. Mais uma. As montanhas mantêm-se firme. Hummm. O que a gente está falando? Nossa. Guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Olha, viagem. Como sempre, as leituras de vocês são muito espirituais, né? E aqui eu estou vendo vocês recebendo algum tipo de revelação, tá? Uma revelação que vem trazer cura para vocês. Aqui tem forte energia de arcanjo Rafael. Se tem alguém passando por um problema na saúde, em abril vocês vão encontrar uma forma de cura e pode ser através de alguma medicina alternativa. Só que, sabe o que eu visualizei? Eu visualizei alguns virginianos passando por uma experiência espiritual aqui, bem forte, tá? Pode ser dentro de algum local específico, tá? Muitos é num local específico. Que vocês, assim, alguns desacreditavam da potência dessa... Da força dessa... Dessa energia, tá? E outros aqui... Vão ser levados. Porque vai ter... Vão ser levados em uma situação específica, acreditando ou não. Vão ser levados. Porque estão passando por uma situação na saúde aí. Tem alguma coisa na área da saúde. Ou vão passar em abril, né? Espero que não, mas não preciso falar isso aqui. Enfim, vamos ver com o... Ramses. Que mais? Virgem, uma energia por favor. Três de paus. Tem uma coisa com retiro espiritual. A estrela... Ó, tá vendo? Gente, tem alguém que vai tocar o tambor aí mesmo. Tem uma coisa de batu. Tem uma coisa de oferenda. E se não for, claro, relacionado a... Religiões de matriz africana... Não é uma obrigação isso. Pode ser que alguns tenham que fazer uma obrigação. É... De qualquer maneira, eu tô vendo vocês se encontrando espiritualmente em algum local. Tá? Em alguma... Mais uma. Nossa, que leitura. Sete de copas. Mas aqui tem alguma coisa na área da saúde. Tem alguém que vai ser curado, tá? Fisicamente. Essa leitura tá específica. Muito específica. O que que a gente tá falando? Cavaleiro de ouros. A gente tá falando de uma cura na saúde. Sete de espadas. Que já vem por anos, tá? Tem um forte número sete aqui. E um dois de espadas. Agora, se não for uma questão na área da saúde, alguns vão ser... Lembra que eu falei de revelação? Ó. Sete de espadas aqui. Alguns vão receber uma revelação importante de anos. Uma coisa de anos. 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 Que vocês estavam se iludindo. Mas quem vai te contar isso aqui? Se você é devoto de arcanjo... Gabriel. Não. Eu falei Rafael. É que é arcanjo Rafael. Mas tem energia do anunciador, que é o arcanjo Gabriel também. Eu senti essas duas energias aqui. Pensei em um, falei em outro. Mas engraçado. Eu senti... Porque arcanjo Rafael fala da saúde, né? Da cura da saúde. E arcanjo Gabriel fala de anunciação. O anunciador. Então, alguns vão receber uma revelação. Vão ter uma revelação, tá? A gente vai ver aqui. Do que se trata essa revelação. Pode ser que vocês sejam levados, como eu falei. Ir a um centro. Conversar com alguém. Né? Ou vão até uma situação específica. Ah, na minha família. Não sei o que. E descobrem alguma coisa. Tem uma descoberta aqui. O louco. O imperador. Três joulos. Três de espadas. Cinco de espadas. Vamos entender melhor? Vamos ver com o oxo. Virgem. Virgem. Três de paus, por favor. Com o oxo. Virgem. Espírito brincalhão. Voltando-se para dentro. Que é um quatro de espadas. Um. O relâmpago. Que é a torre. O que que a gente está falando? A fonte. Tem uma cura espiritual. Tem uma mudança espiritual acontecendo na energia de vocês. Mas vem através de alguma notícia. Informação. Despretenciosa. Vem de longe. É uma informação que vem de longe. Vem de trazer cura. Mas vem de trazer também. Você vai ter que tomar tempo para se recuperar dessa informação. Eu não estou vendo aqui, gente. Desencarne. Algo nesse aspecto, não. Tem nada a ver com isso. Eu estou vendo assim. Coisas do seu passado, possivelmente. Uma informação distante de alguma coisa do seu passado. Entendeu? Cinco de espadas. Agora, para outros, é uma transformação espiritual acontecendo o mesmo que vocês sendo chamados para trabalhar em algum local específico. E é engraçado. Eu visualizei uma cena aqui de alguns virginianos indo em alguma situação. Porque estão sendo levados, mas estão com uma intenção. Ah, eu quero muito ir naquele local. Mas quando chega lá, revelam coisas para vocês que vocês não imaginavam. A estrela. A alta sacerdotisa. Que é uma carta que... A voz interior com a estrela. Que é uma carta que fala de segredos. Questões ocultas de sabedoria. Questões espirituais. O sofrimento, que é um nove de espadas. Mais uma, por favor. O que a gente está falando? A existência, que é um mago. Então, aqui, você vai descobrir... O início do seu sofrimento. Do seu sofrimento de anos aqui. Entendeu? Então, assim, nossa... Minha mãe escondeu de mim que eu tenho uma mediunidade muito forte. Eu passei a minha infância vendo pessoas, vendo coisas, sentindo, ouvindo... Ninguém nunca me falou sobre isso. Sempre me trataram diferente, mas ninguém nunca esclareceu esse ponto para mim. Né? E eu descobri essa questão da minha mãe, por exemplo, indo em algum local. E aí, a partir daí, eu vou começar a desenvolver minha espiritualidade. Entendeu? Porque é como se você tivesse coisas em você, somatizando coisas em você, no seu psicológico, no seu emocional, que você falava... Meu irmão, por que eu estou sentindo tudo isso? E é muito além do físico. É espiritual. 99,9% é espiritual aqui. E você vai falar... Ah, agora entendi. Agora entendi a chave de uma situação que eu estava vivendo. Sete de copas. É isso. É isso que eu estou vendo. A luta com o cabaleiro de espadas. Exatamente. A receptividade, que é uma rainha de copas. A desaceleração. O que a gente está falando? Completude. Que é o mundo. Pois é. E aí, a forma de você lidar com você mesmo, com você mesma, vai... Você vai se tratar com mais gentileza. Você vai se acolher de uma forma diferente. Isso aqui pode ser referente a uma outra pessoa. Você descobrindo algo de uma outra pessoa... Que muda um cenário. Entendeu? Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo o contrário. Eu estou vendo que isso está relacionado à tua vida. Gente, aqui tem uma energia de segredo mesmo. Mas é um segredo para o bem, assim. Que vem te trazer um start para a tua energia. Falar, nossa, não sabia que eu tinha esse dom. Não sabia. Tem uma coisa de dom espiritual aqui. Cavaleiro de ouro, sete de espadas e um dois de espadas, por favor. A orientação, que é um três de ouros. Está vendo? A orientação. E a gente tem um anjo aqui. E a gente tem um anjo aqui. Arcanjo Rafael e o arcanjo Gabriel. Eu vejo também. Você está sendo orientado a enxergar um ponto da tua energia seis de espadas, que é o fardo. Um ponto da tua questão espiritual que te anularam praticamente a vida inteira. Você busca por respostas, mas você não tem respostas. Então, o universo vai te levar para algum lugar para você ter a resposta que você precisa. Mais uma. Exatamente isso aqui. Os amantes. Energia de gêmeos. O que a gente está falando? Maturidade. É porque antes, você não, realmente, você não tinha uma maturidade para se enxergar, para se ver. Talvez você não ia aguentar o que você fosse ouvir, o que você fosse sentir. E agora, você está preparado para receber esse reencontro. Então, esse reencontro acontece. E esse reencontro que eu digo é com a tua essência, com a tua verdade. Não é com alguém, não. Não. É como se estivéssemos te escondendo por muito tempo uma situação. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas que segredo é esse? Meu Deus. Gente, não é um segredo assim, ah, fulano está te traindo. Gente, não é isso. Aqui é muito além do físico. Minhas leituras são assim. Nós somos o mundo, as louras, o avarento, olha aqui. A criatividade. Preguiça, o condicionamento. Gente, aqui pode ser que uma própria mãe, eu falei, eu dei exemplo da mãe e saiu aqui. Estavam te privando de você acessar alguma coisa em particular aí. Entendeu? Eu não vejo só dinheiro, não. Mas é aquela coisa assim, ah, vou deixar a virgem descanteio disso aqui, para a virgem descobrir e sofrer. Mas acabou que você sofreu do mesmo jeito. E às vezes pode ter sido uma mãe tentando te poupar alguém, tentando te poupar, mas não adiantou muito não. Que agora você já vai descobrir tudo. Que doideira, hein? Pergunte ao oráculo. Minha energia, por favor, virgem. Você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade por suas escolhas e saiba defendê-las quando questionado. Perfeito. Sobre isso. Defenda as suas escolhas e os seus objetivos. E é sobre isso. Virgem. Tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar, para colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. E foi o que eu falei. Antes vocês não tinham maturidade para essa informação, para essa situação. Agora vocês vão ter essa maturidade para entender um ponto que estava difícil. Agora vocês vão conseguir compreender tudo. Certo? Que leitura. Depois vocês me contam. Se vocês quiserem. Em breve tem mais vídeos aqui no canal, virgem. Beijo.